E aí galera, aqui quem fala é o Luciano e o... Luca! Hoje nós vamos assistir um jogo lá em Jaguariúna, a Taça São Paulo de futebol júriu. Isso tem pra nos deixar, né Lucas? É! O que você vai assistir lá, Luca? Jaguariúna! Contra quem? Náutico! Náutico! Hoje nós vamos assistir um jogo do futebol júriu lá na estádio de Jaguariúna. Vamos ver se o tempo vai nos deixar chegar. Seu Luca tá jogando o tablet, o que você tá jogando aí, Bruno? Corrida! Corrida? Corrida! Olha! Corrida! Onde você está indo, Lucas? Onde? Onde você está indo? Minha parte Está aqui em parte? Você está doido, né, rapaz? Você não está vendo onde você está indo, não? Está doido Ah, bom Na onde? No shopping Nossa, sim Você gosta de shopping, né? Sim Você gosta de shopping? Sim, só para comprar pinquedo Nossa, que legal, hein? Nós estamos na entrada do estádio Olha aí, galera Eu estou aqui no estádio Vamos assistir o que eu estou aqui no estádio Sim, vamos assistir o que eu estou aqui Papai, é palmeira? Já guardi, olha Só Anda Deixa eu ver Então se ainda note Não é? Não é? Se está no placblick Deixa eu ver Então se você Deixa eu ver Vou ver Deixa eu ver Música As quadras? Que legal, né? Olha lá, tem problema Eu tô falando, eu tô lá na frente do negócio aqui Ei, tudo bom? Cidão Cidão tá assistindo o jogo Amigo não Que legal Quê? O que é que é a senhora que você está fazendo? Diga Não, 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 não. O que é que você está sentindo o cheiro? Blanche. Cheiro do que? Blanche. Eu quero comer uma chave assim. Que louca, hein? O que tem lá no frente? Onde? Laranja. Onde está a barriga? Trampa branca. Ah, cara, e acho que tem água lá dentro para eles beberem. Olha o Gatorade, né? Que é a bebida do raio, do flash. Olha lá, rogo, rogo. Logo. Chuta. É, o Jaguariúna faz gol pro lado de cá. O Náutico faz gol do lado de lá. Tá em Jaguariúna, torcendo pro Náutico. Tem que torcer pro Jaguariúna, né? Eles vão expulsar você daqui, que é do torcedor do Jaguariúna. Sai, sai, sai daí. Sai daí. Nossa, e agora, ferrou? Ui, sorte. Tem que ir para o Jaguariúna. Aguou o Jaguariúna. 1x0, o Cibaldão. Náutico. Tá em moçada de ver o gol do Jaguariúna, por primeira vez. Fala. Fala, Lucas. Hã? Vai, Lucas. Fala, Lucas. Tá em moçada de ver o gol do Jaguariúna, no estádio. O quê? Gostou o quê? Gostou o quê? Hã? Imagina você, que no estado do Corinthians, então, hein? Não. Sai daí, você vai estar mais lotado ainda, hein? Gostou de vir aqui ou não? Não, não. Lá, vamos embora também, gente. Vamos embora também, tá? Vai, São Paulo. Vai, São Paulo. Vai, né? Eu não fecho aqui também. Não? Eu não fecho aqui também. Isso aí é da Copa Júlia, do São Paulo. Eu não tenho quase, eu já tenho aquelas marcas ali da bola. Marca? P, E, N, A, L, T, E, Y. Não sei. Não é verdade, não. Marca da bola. Pênalti. Morso, por que quão é a chance? Pênalti. Até pequenininho. Vai começar agora, reiniciar o jogo depois do Zavariú do Fazúco. Isso aí está pênalti para o Náutico. Está 1 a 0. O Náutico vai bater o pênalti agora. Vamos ver o pênalti do Náutico vai bater. Não precisa pegar o pênalti. E volta o Lucas de novo. O que foi o Lucas? Juju. Olha lá, vai ser bom de agarulha agora. Você sai daqui de agarulha, eu tô bom boi. Eu tô bom boi de peixe. Juju. Já a Lula acaba de tomar a blu. Olha a cara do Lucas de triste, ó. Olha a cara dele. De nada, ele tá torcendo pro time branco, pro Náutico. Ele tá torcendo pro branco ou louco? Ele tá torcendo pro Jaguariúdo? Branco. Ô, louco, hein? Você tá sendo torcedor contra, é? Jaguariúdo? Porque olha que minha camiseta é branca. Do Corinthians? É. O Náutico fez 2 a 1 agora. Vira o placar no finalzinho do jogo. O Jaguariúdo vai acabar perdendo esse jogo por 2 a 1. Comente aqui embaixo. Cheguei. O Náutico fez 2 a 1. A 3 a 1. E aí? A 3 a 1. O Náutico fez 2. O Náutico fez 2 a 1. E aí? É. O Náutico fez 3 a 1. Se inscreva no canal 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 Comenta aqui embaixo Estou te vendo Se inscreva no canal Se inscreva no canal